Bom dia, Brasil! Cá estou eu prontíssima para ir para o segundo dia de Teraderm, que é o congresso direcionado para terapêuticas em dermatologia, ou seja, um congresso direcionado para tratamento. Então, é super, super prático. E aí, ontem eu não consegui ir para o primeiro dia porque eu estava aqui para o hospital, mas os temas do segundo dia são os melhores. Eles costumam deixar para o final de semana, quando a maioria das pessoas podem ir. Então, hoje vai ter acne, hoje vai ter melasma, e aí eu vou tentar mostrar tudo aqui para deixar o vlog bem interessante. E aí é isso, meu look. Não sei se vai dar pra ver. Tô com meia calça, sobretudo, pelinho, tudo que eu tenho direito, quando se é inverno aqui em São Paulo. Então, tô aproveitando que hoje tá frio, tá tipo 10 graus, eu acho. E é isso aí. Ai, tô indo lá. A Lana já me mandou mensagem, eu acho que tá lotadíssimo lá. E eu tô super atrasada, mas vai dar certo. E aí, tô indo lá, já tô no Uber. E a Lana já mandou mensagem falando que tá super lotado lá. Talvez eu não tenha lugar para sentar nas palestras. Mas vamos ver como é que vai estar lá. Ai, gente. Chegando aqui, atrasada. Chegando agora. Ainda tenho que fazer meu cadastro, pra poder pegar o crachá. Olha aí, chegamos. Acabei de fazer minha credencial, peguei minha bolsinha, meu crachá. Tô indo encontrar as meninas, elas conseguiram guardar lugar pra mim. Ai, gente, que vista linda, ó. Gente, aqui é o Rau, onde ficam os expositores. Tem bastante coisa. Em 1989, o De Volta pro Futuro achou com a nossa especialidade, com a nossa família, com as nossas relações sociais. A incorporação de uma tecnologia sempre leva a mudanças no mercado dos transportes, na ampliação do mercado, ganhar novos usuários, novos consumidores. Às vezes, a tecnologia não está adaptando simplesmente porque nos dá prazer, nos dá bem-estar, nos dá conforto. Nós podemos viver sem o controle remoto, mas é tão confortável, não é? Na dermatologia também é assim. Nós incorporamos tecnologia. Quem é mais maduro, lembra da época que não tinha dermatoscopia, e hoje nós não vivemos sem o dermatoscópico. Nós hoje temos recursos tecnológicos, umas tecnologias de laser que... O tratamento do contorno, mas às vezes, se a gente aumenta muito aqui, a gente está mais próximo do emerecimento e o ângulo um pouco... Roda a boleta! Olha só, gente! Que legal! Eu acho que eu quero ele. Ah, eu já quero ele. Parabéns, amigo! E aí, gente? Será que eu ganho? Ah, mas eu quero ganhar qualquer um desses. O dia ou noite, o dia? Ih! Ai, é noite! Oh, eu estava mexendo aqui, não! Droga, eu não quero! Ganhou, ela quer... Ela ganhou um... Um protetor só! Ah, eu acho que o noturno! Uau, gostou! Eu pintei o meu ontem, mas esse teu está bem mais legal. Eu gostei disso. Ai, não! Está linda! Olha aí! Olha aí! Ah, não! Não, não! Sem querer eu bati! Ai, obrigada! Gente, eu vou agora não dar a Esquiceurikos, porque eu amo a Esquiceurikos, então eu preciso pegar meu Cerulim. Eu ganhei um quarto, só pedi um pouquinho, mas que é menor que eu vou fazer mais. Ai, eu ganhei da Demand também. Estamos aqui na fila da Esquiceurikos. Pegar nosso Cerulim, né, miga? Isso! Faltando Sheila. E você vê como a Esquiceurikos é requisitada quando a fila está gigantesca. e aí estou com a fila da Vixirikos. É enorme! Como o Asteliascorp, por três dias usando consecutivos, nossa célula satura e você tem 100% de vitamina C pura. É o BH ideal para entrega para o Brasil. Aqui é o BH ideal. Aqui nós somos o Brasil, né? 70% de vitamina e o BH intensivo. Exatamente. E aí, o que é que vai ser a laranja da Valanda? Gente, a gente está aqui na fila da Ardicus comendo umas nozes, né, miga? Para ver a vitamina C da Ardicus e ver esse stick aqui, protetor. Ai, estou doida para testar ele. e esse aqui se fizer assim. Nu! Ai, gente! Acabou o intervalo aqui e eu e a Alana estamos descansando porque a gente foi em todos os stands. Porque eu não vim ontem, né? Então, eu não tinha visto nenhum stand. E aí, estou cansada. E aí, quando eu chegar em casa, eu vou parar para mostrar os produtinhos que a gente pegou, as novidades que eu vi, inclusive nas aulas. e é isso, gente. Depois a gente precisa tirar a foto ali. É que eu queria. É. Olha aí, gente. Aquele banzo banzo pós-stands. Gente, daí a Alana foi no banheiro e aí eu estou esperando aqui. Como aqui fica no shopping, eu acho que eu vou dar uma descida na hora do almoço. para almoçar e passar numa loja que eu estou querendo passar. O que eu vi que tem aqui? Ai, nossa, cansada. E pensar que eu tenho um plano tão mal de tábua. que eu tô gravando. Você não tá postando nada, Diogo. Você tá chato. Diogo, eu tô te gravando, Diogo. Chega. Adoro essa pessoa. Gente, acho que vou pegar um drinkzinho agora, hein? tomando aqui uns bons drinks. Tá muito bom, gente. agora no intervalo da tarde. Tô aqui no stand da Vichy pra ver o novo lançamento da Norma Depp. E aí depois eu mostro tudo. Aqui o stand da Vichy junto CeraVe, La Roche e Skin Circus. Eu e eu do seu contrário, né, Bem? Gente, vai chegando o fim do congresso. Tô ainda no intervalo cheia de sacola. Quando eu chegar em casa eu vou parar pra mostrar direitinho a sacola e tudo mais. Só tem mais acho que duas aulas e aí eu tenho que ir pra casa. E aí o pessoal me pergunta se eu uso muito blush. Mas, gente, eu sou vermelha sim. Eu tenho tendência a rosácea, então sou muito vermelha. Tô aqui, já assisti uma aula. Ainda vai ter outra aula, mas como eu tenho um plantão noturno, no caso, já já, eu vou pra casa que é pra poder me organizar. Pra poder ir pro contão e é isso, gente. Vou me despedir aqui do congresso, foi ótimo. Quando eu chegar em casa eu espero que dê tempo de organizar as coisas que eu ganhei e gravar alguma coisa. Tô aqui com esse folder da Underskin. Ai, gente, eu amo essa marca. Depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, tô saindo aqui e o centro de convenções que teve o congresso fica no shopping. Então é ótimo que eu vou passar na farmácia aqui o que eu tô precisando passar pra comprar um remédio. E vou para casa. Mas, cara, confesso que estou cansada. E aí, estou eu na farmácia comprando um remédio e encontro quem? Annalisa Nunes, aquela maravilhosa youtuber que faz vídeos de medicina, ela é médica e também quer dermato. Ai, gente, coisas da vida que não tem explicação, né? Um amor de pessoa. Cheguei em casa agora, são mais ou menos cinco horas e eu tô muito cansada. Muito. Eu não imaginei que ia ser tão cansativo hoje. É... E eu tenho um plantão noturno, então eu vou começar a arrumar aqui as coisas. Parei para o meu plantão aqui no Iansp. Ai, ai, gente. Tô morta, morta. Nossa senhora, como que eu tô cansada assim. Nem é pra estar tão cansada, eu só dei plantão quinta. Cheguei em casa, minha cara não esconde o quanto que eu tô cansada, né? Tô muito cansada, gente. Falo sério. E eu tenho um plantão noturno hoje. ó, céus. É isso aí, gente. Essa é a nossa vida. E aí, cheguei aqui no plantão, é... Tô aqui deitada porque minhas pernas estão me matando e estou me recuperando da minha crise de asma. Já usei a bombinha, então já tô bem melhor. já já vou descer para jantar e... plantão, né? Ah, e eu vou ver se eu leio uns artigos que eu tô querendo ler. Aí eu vou dar uma olhadinha agora. Enquanto não dá a hora das prescrições, das coisas, eu vou ficar estudando. É bom que a gente aproveita o tempo... O tempo... Gente, as palavras estão fugindo da minha cabeça porque eu tô tão cansada. Nossa senhora! Nunca vi!